Eu quero seguir com aqueles estudos e quero toda atenção. Efésios capítulo 1, começando com o verso 3. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lugar celestial e a nossa posição em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto da sua vontade. Para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Vamos orar. Pai, acabamos de ler a tua palavra e nesse momento queremos lhe pedir que o Senhor ensine o teu povo, administre, possam girar os nossos ouvidos, nosso coração, para ouvir e para receber. E que o Senhor venha fortalecer ao teu povo cada dia a mais, dando esta revelação, dando esta composição espiritual, Pai, para que cada um possa saber quem é, para onde está indo, saber qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Nós te agradecemos e pedimos. Amém. Podês nos sentar? Como eu disse a vez passada, é melhor que a gente saiba onde a gente está, para onde estamos nos dirigindo, não é isso? Eu sei que todos nós amamos amamos o avamento, explodimos, a alegria, palma, sorriso, ver Deus curar, ver Deus abençoar e ouvir os testemunhos. É muito gratificante. Mas, acima de tudo isto, você tem que assegurar a sua posição no corpo de Cristo, se você é membro ou não deste corpo. Por que isto, pastor? Porque, lembre-se disto, Paulo nos diz em Romanos 8 que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a ele. E quem vai subir no arrebatamento é somente os membros do corpo. Então, a minha pergunta é, você é membro deste corpo? Tem certeza? Você foi batizado por um Espírito dentro deste corpo? Você foi selado por este Espírito? Então, é preciso saber isto. Isso é para nós mesmos, a nossa segurança, quando Deus prometeu a terra da promessa, nós vemos que houve umas duas tribos e meia que ficaram aquém do Jordão. Não atravessaram. Mas, aquém do Jordão, não havia nenhuma promessa. A promessa era do outro lado do Jordão, na terra prometida. e isso mostra que há pessoas que vão até próximo, irmãos, queridos, as virgens nécias, elas, cabe bem dentro desta posição aí, elas não se encheram do Espírito, não se tornaram uma unidade com Deus. Então, amados, nós tomamos domingo passado, falamos sobre o corpo de Cristo. E lembre-se que o corpo de Cristo, eles são, eles são aqueles batizados por um Espírito, que representa, são pessoas que já passaram pela justificação, a santificação, já morreram para si mesmo, atravessaram o Jordão, atravessaram o Jordão e estão na terra da promessa. O irmão Brana ensinando sobre estas coisas, naquelas mensagens de adoção, ele mesmo diz, nós não estamos falando para aqueles que estão fora da terra, mas os que estão na terra. E o que representa aquela terra? O batismo com o Espírito Santo. Não é? Isso é o que coloca a pessoa dentro do corpo. Então, nesse ponto aí, irmãos, é tão importante, mas tão importante, que se perde esses questionamentos, disso aqui, essas tchuterias, como diz o castelhano, com pontos, pontinhos, com ismo e com interpretações pessoais. Quer dizer, é muito mais sério. É muito mais sério. Então, nós falamos, vamos revisar rapidinho, sobre o corpo de Cristo. Lembre-se bem, esse corpo, ele é formado na terra da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo. Por um Espírito, fomos todos batizados no corpo. 1 Coríntios 12, 13. Entende? Este é a sua igreja, da qual ele é o cabeça. É a sua igreja. E é formado por todos os cristãos. Pessoas de todas raças, tribos, nações, povos, línguas, compõem este corpo. Não há grego, não há judeu, todos temos bebido deste mesmo Espírito. Desde Estevão, vamos dizer, o primeiro mártir, até o último eleito, todos pertencem a este corpo. Pessoas que foram justificadas, santificadas, morreram para si mesmo e agora estão na terra da promessa, além do Jordão, do outro lado. E nós vemos que Josué, nessa série de adoção, o primeiro livro é o confronto de Efésios com o livro de Josué. Quer dizer, é um tipo porque a igreja de Éfeso foi uma igreja madura, uma igreja exemplar. Paulo não tinha que estar chamando a atenção deles, como os gálatas, como a igreja de Corintos, mas Paulo pôde falar mais profundamente para aquela igreja estabelecida, madura. a igreja de Éfeso. E o que é a igreja de Éfeso? Ela simplesmente nos coloca, era uma igreja que fazia parte deste corpo. Era uma igreja amadurecida, genuína, e uma igreja que estava posicionada, posicionada. E o que foi? Por que, Josué? Moisés não estabeleceu o povo de Israel na terra da promessa. pelo contrário, Moisés somente levou o povo do Egito até próximo à terra da promessa. Ele não atravessou o Jordão. E isso ficou para Josué, que é um tipo do Espírito Santo. E o que fez Josué? A terra foi repartida conforme as profecias antigas. Judá aqui, Rubem ali, Simeão acolá, Benjamin lá, e assim cada um tinha, vamos dizer, o seu município. E viviam de uma maneira confederada, quer dizer, unidas. Quando o inimigo vinha, ele se unia e rebatia o inimigo. E nós vemos que dentro de cada tribo foi dividido por casas. Vamos dizer, a casa dos Oliveira, a casa dos Rodrigues, ali, acolá, acolá, e aquilo era a herança deles. Não se podia vender, não se perdia aquela herança. Mesmo se alguém fosse obrigado a abrir mão, mas no jubileu aquilo retornava. Ali vivia aquele, o dono da terra, a quem Deus havia dado, e a sua família, seus filhos e seus netos, e assim eles preenchiam toda a terra. Eles estavam estabelecidos. E a mãe e a mulher, quando estavam dando a luz, ela simplesmente chamava pelo nome da sua tribo. Quer dizer, a pessoa já era colocada naquela posição que Deus havia dado ali, naquele lugar. Era o lugar dela. Não é certo? agora, os membros ao corpo de Cristo, eu volto a repetir, aqueles que estão na terra, na terra da promessa. E o irmão Brana diz, se você tem o Espírito Santo, você mal consegue esperar a hora que a porta se abre para vir e está no culto. Que negócio é esse ter o Espírito Santo e dar mais atenção a outras coisas lá fora? Amizades? Entendeu? Nem aparece na igreja? Que espírito é esse? Enquanto seus irmãos estão aqui, suas irmãs e você? Agora, uma pessoa que pertence ao corpo, nós vamos tirar isso aqui rapidamente, da mente. Uma pessoa que pertence ao corpo são aqueles que irão no arrebatamento e Deus não pode perder um membro do corpo, Deus não pode. que tal você tem o seu dedo aqui? É a membro do corpo é. Amanhã ele já não é mais, depois de amanhã ele já é. Esse negócio de entra e sai, entra e sai, não. Se a pessoa comete pecado, vai pagar por isso, mas não que ela é cortada. e o corpo tem que ser completo, tem que ser perfeito, tem que estar inteiro. E o corpo de Cristo não irá faltando nem uma parte. E o que anda faltando para o arrebatamento é cada membro se posicionar dentro do corpo, se posicionar. amadurecer, ah, quando chegar e for batizado, pronto, vai. Não, além do batismo, tem que passar por isso, cruzar o Jordão. Tem que ser posicionado, porque ninguém vai no arrebatamento fora do seu lugar. Do seu lugar. É isso aí. como diz o profeta, que eles não podem se perder. Não pode hoje estar no corpo e amanhã já não está, e assim por diante. Então, domingo pela tarde, nós estivemos falando sobre a diversidade dos membros, que o corpo, ele é um só, mas quantos membros ele tem? Aqui está o olho, está a boca, está o nariz, está os dedos, as mãos, os pés, nervos, fígado, rins, coração, e quantos, e quantos, e quantos. E cada um tem uma função diferente. Então, não te compete a estar questionando. vamos dizer, se o fígado não age como o coração, se os pés não fazem o que faz a mão, o dentes pode dizer, ah, eu não sou do corpo, porque eu não sinto cheiro, não, então, há uma diversidade, nós falamos sobre isto, por isso, Paulo diz que o olho não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês, eu não preciso de vocês, entende? A orelha não pode dizer para o nariz, eu não preciso de você, nós precisamos um dos outros, agora, é Deus que administra essa diversidade toda, assim como nosso corpo tem muitos membros, cada membro tem uma função, cada membro tem uma atuação, né? Eu creio que tudo é Deus que tem colocado, não é preciso a pessoa ter que ser como eu para ser membro do corpo de Cristo, não, o que é isso? Que tal se o olho dissesse então para os pés, eu não preciso de vós? Eu queria saber como que o corpo ia andar, que tal o braço da mão dizer para os olhos, eu não preciso de vocês? Realmente, não precisa, entre aspas, mas que tal para pegar uma coisa? Precisa localizar com os olhos, entende? Os olhos não pegam. Então, há essa diversidade, irmãos, por isso que a gente não deve dar bola por muitas, por certas coisas, diferencinhas, ou isso, o que deve prevalecer é o nosso amor e saber que cada um no seu lugar, como disse Paulo, faz o ajustamento, o bom andamento de todo o corpo. Agora, quem administra é Deus. É Deus que administra. O importante é ser membro do corpo. É ser membro deste corpo. É isso, é o que vale. Então, então, você respeita as diversidades. Respeite. É como falamos domingo à noite que lá no templo de Salomão as pedras vieram de fora, mas cada uma delas vieram já cortada, polida, ajeitado. Ela tinha o seu lugar e foi construída em silêncio e Deus está construindo o seu corpo em silêncio. É verdade que estamos no acabamento. Aquilo que Lutero não trouxe, Wesley, todos os grandes reformadores, pode ver que Deus nos enviou um profeta para que na voz do sétimo anjo tudo fosse completado. o acabamento o acabamento fosse feito. O pedreiro faz uma parte, o ferreiro ali da construção faz outra, uns faz isso, aquilo, mas o acabamento é onde mostra perícia. Tem que ser bem feito. Por isso Deus nos enviou não simplesmente um mensageiro, mas um profeta mensageiro. Aleluia. Agora, voltando aqui, cada membro tem a sua função, não é? Tem a sua posição e cada coisa faz isso. Entende? Por exemplo, aqui está a mão, os dedos, aqui está o polegar, ah, você é feinho, é gordinho, é baixinho, está distante, mas preciso dele ali. Como que vou segurar isso aqui se não tiver ele do outro lado? E ele representa o quê? O pastor, o ministério. Todos os demais têm que se conectar, profeta, evangelista, tudo, tem que se conectar. Entende? Ou como que eu vou pegar uma coisa só com isso aqui? Não, tem que ter o outro lado. Irmãos, hoje nós vamos falar do que prometemos a posição no corpo de Cristo. É o volume 3 da mensagem de adoção. Da mensagem de adoção. Como eu disse, Josué estabeleceu o povo na terra. O teu lugar aqui, o teu lugar ali, Caleb, o teu lugar é lá, dentro da tua tribo, que é Judá. Não é certo? Dentro da tua tribo. Mas aqui é onde eu quero entrar nesta manhã e dizer que todos devem se preocupar. Preocupar e se ocupar. está na tua posição. Igual time de futebol. Cada jogador, ele é ensinado a ter o que fazer quando a bola vem no seu campo. Ele é o lateral direito, ele não vai jogar lá na esquerda. o goleiro não vai jogar ele não vai ser o atacante. Cada coisa no seu canto. O importante é você saber o que você faz, tem que fazer quando a bola vem para o teu lado. Isso é o que você tem que saber. Quando Deus exige você isso, você tem que desempenhar tal função. Se os nossos membros do corpo sabem, o fígado está no seu trabalho, o coração no seu trabalho, o pulmão no seu trabalho, os olhos estão fazendo seu trabalho, cada coisa tem sua função. Não existe um membro do corpo inativo, não. não há membros inativos, cada um foi colocado para um trabalho, para alguma coisa. E como eu disse antes, todos querem ser, às vezes, o mostruário do relógio, os ponteiros, que andam, que não... Ah, se eu não estou no mostruário, aí eu não sou membro do corpo. Você lembra dos velhos relógios? Cheio de molinhas, cheio de rodinhas ali dentro e tudo aquilo se mexendo. Se uma, ele, o mostruário, depende daquela molinha, daquela coisinha que você diz, ah, isso aqui não precisa. isso aqui não necessita. Não, tudo vai necessitar para poder trabalhar e dar a hora certa. Por outro lado, irmãos, isso nos valoriza, saber que somos importantes. Não somos descartáveis, somos importantes no corpo de Cristo. agora, o que precisa é desempenhar o seu trabalho. O seu trabalho é cuidar da casa de Deus, o seu trabalho é cuidar da orde da igreja, o seu trabalho, mãe, é criar seus filhos para servir para servir o Senhor. E como diz o profeta, Deus prepara um homem por muito tempo, às vezes, para usar por pouco tempo. João Batista foi preparado a vida toda para ser usado por seis vezes. e vamos perder essa visão. Só os pastores, só os pregadores, só o ministério que tem importância. Não, você é tão importante quanto o mostruário. você é importante. Cada um tem a máxima importância aos olhos de Deus. Como disse, cantamos, valorize o que você tem, valorize o que você é. Não viva com esse complexo, entende, se auto imolando, se auto crucificando. Eu não gostaria de ver um filho, nem creio que vocês gostariam, que vive lá. Eu não presto, eu não valo nada, eu sou isso, entende? Uma depressão espiritual. Não, Deus não se agrada disto. Então, vá para frente, tudo posso de quem me fortalece, sou eleito, sou filho de Deus, eu tenho que ir. não é choramingando, lamentando e olhando para trás, a vitória não está atrás, a vitória está na frente, ela não está do lado direito, nem do lado esquerdo, ela está na frente, e a escritura diz, este é o caminho, é ir para frente, se tem que cair, mas caia no teu caminho, ah, Pedro falhou, Pedro falhou, quando ele foi andar sobre as águas, ah, Pedro falhou, sim, mas eu olho que foi o único que teve coragem de descer, foi o único, e isso esquece de falar, mas ele falhou, falhou, mas para que lado ele ia, se a gente tem que falhar, mas é fazendo o que é certo, procurando, procurando fazer o que é certo, eu recordo do ex-presidente Geisel, ele dizia, eu assino aí, 40, 50, 60 documentos por dia, por dia, posso errar, alguns, quatro, cinco, mas, os mais importantes, eu levo, vou examinar, vou me aconselhar, e ele concluiu, dizendo, posso errar, eu gostei disso, mas quero acertar, quer acertar, o irmão Brana nos fala daquele homem que foi fazer o teste, era um candidato, entre tantos, e eles teriam que fazer uma prova, e cada um teria que ter levado, levaria, teria que ter um lápis com borracha, e o proprietário da grande empresa passou por ali, e vi um que não tinha borracha, ele disse, ó meu senhor, ó senhor, eu vejo que você não trouxe borracha, seu lápis não tem borracha, daí o homem disse, é, eu não erro, o dono da empresa, já maduro, ele disse o seguinte, então, não posso confiar em você, não posso confiar, porque toda pessoa que vai fazer alguma coisa, vai errar também, e o irmão Brana conclui dizendo, eu prefiro errar, mas tentando acertar, fazendo alguma coisa, do que não fazer nada, não errei, mas também não fez nada, então, vamos aqui, irmãos, a preocupação, a sua preocupação, a preocupação cada uma, seria esta, conhecer o seu lugar, ou você acha que Deus te trouxe para o evangelho, para a fé, sem nenhum propósito, não, Deus tem um propósito, ele teve um propósito ao me chamar, ele teve um propósito ao te chamar, minha irmã, ao te chamar, meu irmão, Deus, se na criação dele, ele não fez nada sem um propósito, observe, mesmo aquela erva ali que lhe incomoda, sempre você tem que está tirando ela, esse insu, mas pode olhar que ele tem uma validade, ele serve para alguma coisa, quando você vê alguém diz, olha, você toma esse chá daquela malva, e aquilo é muito bom para bexiga, tudo tem um destino, tudo tem um propósito, se Deus fez isto, hoje, quando eu levantei, um gavião se levantou ali, estava bem no meu pátio, bem na frente, vou pegar o rifle e vou dar um tiro, não, tem muita pombinha, e eu trato muitos bichos lá em casa, gasto um monte com eles, mas ele foi feito para isso, para que haja um equilíbrio, um dia ele passou lá, pegou uma pombinha e levou, ele tem que comer também, em São Paulo, ali naqueles canaviais, aquela pomba, pombinha, amargosa, que nem carne, a carne presta, é muito amarga, aquilo virou uma praga, virou uma praga, as pessoas às vezes tem que ir durante o dia e pegar os ninhos, desmanchar, quebrar aqueles ovos, virou uma praga, por que virou uma praga? Faltou os predadores para ela, mataram todos os gaviões e tudo mais, então cada coisa tem que ter o seu lugar, sua função, tudo é um equilíbrio, você veja como eles falam, a terra está esquentando, isso, aquilo, bababá, bababá, e de fato o homem conseguiu desequilibrar e não quer sofrer as consequências, tem as consequências, porque tudo vive dentro de um equilíbrio, se você não se equilibrar nas escrituras, você vai a um extremo, se você não se equilibrar na tua saúde, você vai se enfermar, então é preciso buscar este equilíbrio, seja no matrimônio, na criação dos filhos, em tudo se aplica o equilíbrio, a natureza está nos mostrando isso, toda criação de Deus mostra isso, então extremos nunca é bom, o legalismo é uma peste, mas o liberalismo é o outro extremo, então você tem, cada um deva guardar o seu equilíbrio, dentro da mensagem, dentro da fé, entende? Fique na tua posição, você observa uma estrada, geralmente ela é baulada, porque a chuva quando cai, ela vai para os lados, e é nos lados que corre o lixo, a sujeira, por isso nós temos que nos manter no centro da estrada, um vai um pouco para lá, você olha, outro vem para cá, mas você se mantenha equilibrado, nunca se torne um radical, nunca queira ser um sabichão, entende? Não faça isso, seja um cristão simples, sincero, transparente, aleluia, então como estamos dizendo, a preocupação, se temos que nos preocupar é conhecer e estar na nossa posição como no futebol, porque há muita coisa fora do seu lugar, há muita pessoa que quer ser pastor, vamos dar um exemplo, sendo que não dá conta não tem aquele espírito de santidade, não tem aquele dom do ensino, não foi chamado e quer ministério, e quer as pessoas, mas sabe o que é? Não ganha, quer dividir, quer fazer proselitismo, Deus não chama a pessoa dessa forma, a ovelha, um pastor, ela é uma ovelha, então ela já tem produzir lã, e o dom da chamada já abre caminho, oh, eu quero dom de cura, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, Paulo diz, há diversidades de dons, mas nem todos são curadores, nem todos são profetas, nem todos são intérpretes, cada um recebe conforme Deus distribui, mas há muita pessoa que daria um bom diácono, um bom auxiliar do que um pastor, eu já entreguei muitas igrejas, sabe, mas tem pessoas preenchem a ficha certinho, enquanto está ali humilde, tudo, tal, mas quando alcança, vamos dizer, a independência, se casa, maltrata a mulher, a igreja, que é a igreja, tem um dom de acabar, há pessoas que não, tem um dom de acabar com a igreja, e são grandes pregadores, a igreja não precisa de grande pregador, ela precisa de um pastor, uma pessoa que cura ferida, passa o azeite, entende, pessoa que possa ajudá-la, animá-la, ou acha que tem que descer o pau e ser um espancador, a escritura mestre de morte diz que não deve ser um espancador, espancador de que? Da igreja, acho que pregação é é porrete, Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consola, e a mesma vara de um lado, entende, ela serve para cutucar aquela vara, mas o outro lado é um cajado, tem a voltinha, ajudar, levantar, confortar, encaminhar, então você nunca queira ser pastoreado, pastoreada, só com o cajado, ou só com a vara, não, nós precisamos ser advertidos, e o pastor nunca dá de varada e quebra, não, aquela vara é para alertar, irmão, olha o cutucão, saia disso, você está dando água para um certo espírito, entende, a vara é para divertir, aconselhar, e Davi disse, a tua vara e o teu cajado me consolam, me consola, então, irmãos, agora você, vamos entrar nisso, você diz, mas, irmão Febrônio, eu não sei qual é o meu lugar no corpo de Cristo, gente, Deus, ele sempre coloca as coisas à altura, ao alcance, melhor falando, da nossa mão, você não tem que ir lá na China, no Japão, para buscar saber o teu lugar, todos já nascem com essa propensão, entende, basta você olhar para a tua inclinação, naquilo que você gosta, naquilo que você é bom, e viva isto, seja você autêntico, todos nós viemos ao mundo com dons, com alguns dons, todo mundo, veio ao mundo, tem aquele que pega chaves e sabe e conserta o carro e dá jeito, entende, como diz a escritura, quem é que fez o ferreiro, que assopra as brasas e martela o ferro e forma a ferramenta, tem gente que tem uma habilidade incrível, quando foi para fazer as coisas do santuário, na tenda, Deus mesmo disse para Moisés, para tinha anotado aqui, onde eu deixei, para que ele chamasse Ba Zelel, isso está em êxodo 35, verso 30, e um outro lá, Deus disse a Moisés, chama fulano, filho de fulano, da tributal, porque eu o capacitei, quer dizer, ele é um artífice, é um inventor, para trabalhar com bordados, com e aquelas coisas do templo tinha, eram coisas finas, feitas de ouro, de prata, bordaduras, eram feitas aquelas flores, aqueles castiçais, tinha que ser alguém que entendesse, e olha bem, Deus disse, chama fulano, porque esse fulano, ele é bom, eu já o capacitei, ele já nasceu com essa propensão, tem pessoas que nascem com a propensão, inventa coisa, como Edson, Thomas Edson, inventa, tem uma facilidade de inventar, então fique no seu canto, tem no seu canto, porque vai ser colono, vai ser agricultor, toda pessoa é especial, mas no seu habitar, onde Deus o colocou, aonde Deus o colocou, então chame fulano, chame e Beltrano também, porque as coisas tem que ser bem feitas e ele tem habilidade, todas vocês, irmãs, são costureiras, todas vocês sabem tricotear, sabem pintar, mas tem pessoas que tem habilidade, todos nós nascemos com alguma habilidade, você não vai servir a Deus fora daquilo que ele já colocou em você, por exemplo, olha a diferença, eu posso aprender música, você, com muito esforço, empenho, podemos ir nota por nota, mas você já viu uma pessoa que nasce com a vocação para música, como é diferente? Como é diferente? Ela pega aquilo ali, toca e tem uma facilidade, é igual você olhar a diferença entre a esquerda e a direita, é a mesma coisa, olha o médico, muita gente procura medicina porque é um ramo que dá dinheiro, mas nem todos têm a queda para isso, por isso você encontra médico ruim, entende, que simplesmente não consegue detectar nem doença, quanto mais acertar os remédios, se formou, mas não tem nenhuma inclinação, enquanto tem outros que nem sequer tem a formação, mas sabe como lidar com aquilo, sabe como pôr aqueles nervos no lugar, sabe endireitar as coisas, é um dom, do que estamos falando, nós estamos falando isto, cada um procure o seu lugar, veja no que você é bom, no que você gosta, por exemplo, se alguma coisa precisa de um líder, é igual no meio dos animais, olha aquela vaca, que todas demais acompanham ela, olha aquela que é a líder, não adianta pegar uma outra aqui atrás e querer substituir, é preciso ter percepção, quem tem a liderança, quem não tem, como usar essa liderança e nunca explorar, usá-la para explorar ou tripudiar, né, querer ser o que não é, aproveitar, porque foi chamado, acha que é só ele que é o bom, é que é o único e que é o que pode, gente, ninguém é melhor do que ninguém, do que ninguém, não existe o único, sem ele o mundo não gira, deixa que morra, o mundo segue girando igual, vamos entrar nisso aqui, então há pessoas que têm funções erradas, porque interpretaram errado, não seguiram a inclinação nata que Deus colocou dentro dele, vou dar um exemplo, meu pai, ele comprava muito gado, duas, três mil cabeças, até mais, e ele tocava do norte de Mato Grosso para a Barra do Garças, aquele mundo de gado, aquele mundo de gente trabalhando, de animais, e eu ficava eufórico quando eu sabia que ele estava próximo, ah, eu ia lá na nossa chácara, pegava o burro, o animal, e lá ia eu, louco, por aqueles caminhos, beirando o rio Araguaia, para encontrá-lo, de longe, você escutava, o Cicero, a campainha, é, os animais, o cozinheiro, vinha na frente, bem mais para trás, você escutava o som do berrante, eu amo isso, me nasci nisso, resultado, lá ia eu, e lá via um magote de, um rebanho de gado, outro, 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 mas eu sabia que meu pai estava no último, onde estavam os feridos, os cansados, sabe onde eu ia tocar o rebanho? lá com ele, onde estavam os mais fracos, os mais carentes, eram ali que eu gostava de ficar, então, geralmente, a pessoa mais necessitada, a pessoa mais frágil, a gente se condói mais dela, do que quem está bem, certo? Mas, vamos aqui, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo, cada pedra tem o seu lugar no templo, agora você diz, irmão Febrônio, como que eu posso saber o meu lugar? Você, antigamente, não é? se a pessoa, ela está esperando, e ali vem uma paca, e a pessoa atira naquela paca, ou capivara, ou seja, ou veado, ele corre, e vai para a água, e morre, é melhor pegar e ir para casa, porque aquilo vai ficar lá no fundo, e só vai flutuar quando a vesícula estoura, então, volta no outro dia, o que você faz? Você pega a canoa, aonde aquele bicho caiu, você deixa a canoa ali, tira a mão dos remos, de tudo, e a mesma água que levou o bicho, vai levar a tua canoa, dali um pouco você vê, ele é lá, quer dizer, deixa, solta o cabo danal, deixa a coisa ir para frente, não force, não se preocupe, não saia da risca, você tem uma utilidade, Deus nos fez com utilidade, mas eu só sou uma mãe, uma doméstica, gente, cuida bem do teu marido, faça comidinha boa, zéle dos teus filhos, que coisa, ministério maior do que este, você cuidar do seu rebanhozinho, levá-los para, conhecer a Cristo, o profeta diz, se eu fosse uma mulher, nas horas vagas, eu chamaria meus filhos, e ensinaria o bom caminho do Senhor, tem que trabalhar, não, ele pode pôr as coisas dentro de casa, fica em casa, cuide das coisas em casa, fica no teu lugar, porque há muitas que tem, tem, ah, eu vou estudar, ah, eu vou trabalhar, tem naufragado, quando você está fora do seu lugar, você se torna vulnerável, não é certo? Então, qual é o meu lugar? Aonde Deus nos pôs? Senhor, tu, obrigado pelo Senhor ter me chamado, tudo, agora, me faça reconhecer, o meu lugar, me faça eu ver, me faça eu estar, no meu lugar, é isso, irmão, devemos orar, eu quero ser eficiente, um colono, irmãos, ele tem muitas ferramentas, tem o serrote, tem a enxada, tem a foice, tem o machado, tem o martelo, o que importa é que aquela ferramenta está ali, e bem afiada, na hora que precisar da foice, ele vai lá, usa a foice, ah, mas tem que usar sempre a foice, não, agora é a hora do serrote, só procura, está à disposição, e bem afiado, no ponto, é isso que temos que preocupar, nós somos ferramentas, e Deus vai usar cada uma na hora que precisa, e como eu vos disse, as coisas sempre estão ao alcance da mão, ao alcance da mão, uma vez eu disse para um certo pastor, naquele mundo do Amazonas, ali no Pará, ele disse, eu tenho um povo, eu preciso entregar essa região aí, para um pastor, eu disse para ele, irmão, e ele disse, eu vou no encontro, eu vou procurar um pastor para vir para cá, olha, 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 olha a coisa, pronto para dar errado, falei, você quer um conselho, querido, faça assim, olha ao teu lado, geralmente Deus coloca as coisas próximo a nós, aquela queixada de jumento, estava próximo de sanção, aquela funda que Davi usou, estava com sanção, com Davi, Pedro, você vai ser pescador, mas a rede, você já é pescador, eu vou te fazer pescador, e você, Dorcas, é costureira, ajuda as irmãs, a vestir bem, cobra mais barato, por favor, entende, então use a tua agulha, cada um tem, Deus sempre põe os recursos, ao alcance da mão, eu disse para aquele colega, você deve ter aí ao teu lado, vai buscar alguém de fora, não entende, a vida aqui é difícil, a pessoa aqui tem que trabalhar para poder ir em tal lugar, atender os irmãos, e geralmente esses que, o outro aí, a primeira coisa, e lá tem entrado o suficiente, para me sustentar o padrão da minha família, carro, isso e aquilo, não, tem que trabalhar com os azinhos mesmo, eu creio no homem nacional, local, é isto que nós temos que dar oportunidade, então, você, para reconhecer o teu lugar, ele está próximo de você, está ao alcance da tua mão, o que acontece, é que às vezes não se sente feliz, não se sente contente, então, primeira coisa, reconheça o teu canto, o teu lugar, e seja feliz, a tua chamada é abrir a porta da casa de Deus, então, faça, com alegria, é cuidar dos instrumentos, é tocar, faça, com amor, faça com prazer, não é tocar, tocar aqui, terminou, vai embora, não, vá, senta ao lado da tua esposa, fica aí, mas ninguém aqui, não, participa do culto, não é levantar e pegar e sair, não, que é isso, você é cristão, tem que alimentar a sua alma também, cada um, deva conhecer o seu lugar, Efraim, plante trigo, Judá, plante milho, Simeão, plante mandioca, depois, tem a comida, completa, porque, eles vão se trocar, agora, plante trigo, não, eu plantei mandioca, e você, plante mandioca, não, eu plantei feijão, enquanto as coisas, estiverem embaraçadas, fora do seu lugar, entende, como que a igreja, vai fora, o membro, vai fora do seu lugar, não tem como, não há como, Senhor, a nossa oração é essa, deva ser essa, nos ponha, me ponha, no meu cantinho, e me dê o entendimento, e eu quero ser feliz, e alegre, se é só para estar limpando, a casa do Senhor, se é para mim ser uma doméstica, olha Senhor, eu estou feliz, eu estou feliz, se é para mim ser um, um ferreiro, ser um carpinteiro, ser um pedreiro, ser um mecânico, ser um médico, ser uma enfermeira, cumpra, os teus, deveres, quer dizer, exerça com prazer, exerça com prazer, é isso, qual é o meu lugar, procura, procura e conhece, está pertinho de você, como diz a Bíblia, ninguém tem que subir aos céus, para dizer, quem está em cima, quem vai lá, para nos trazer, e nos dar a conhecer, ou está do outro lado, o oceano, quem vai lá, para nos trazer, e dar a conhecer, Deus diz, está pertinho de você, no teu coração, olhe para dentro, veja, porque é uma insatisfação, há muitos que estão insatisfeitos, há muita pessoa, que está insatisfeita, consigo mesmo, não há razão, para isso, conheça teu cantinho, e fique feliz, seja feliz, se você sabe, falar só a história de Cristo, Deus vai te usar com isto, é, com isso aí, que Deus vai te usar, seja feliz, pare com essas insatisfações, a insatisfação, é um sinal, de que a pessoa, está fora do seu, lugar, e se está fora do seu lugar, então a sua trajetória, está errada, o que devo fazer, pastor, olha perto, e solta o cabo da nau, deixa a coisa fluir, naturalmente, naturalmente, deixa aquilo vir, naturalmente, porque aquilo, é familiar, ao teu espírito, aquilo faz parte, de você, não é certo? Então, exerça a tua, posição, dentro do corpo de Cristo, e assim, você está ajudando, construindo, e não atrapalhando, porque pode ser um membro, mas fora do seu lugar, está atrapalhando, está atrapalhando, está atrapalhando, então, irmãos, hoje estamos falando, chegamos ao fim, a nossa posição, dentro deste corpo, isso é o que necessita, porque ninguém vai no rapto, fora do seu lugar, ah, Jesus, está demorando, você pode ver, sempre, o rapaz, o noivo, está aqui, está pronto, a noiva, às vezes, demora, e demora, não é? Deus está sempre pronto, e enquanto a coisa, não estiver tudo, no seu lugar, tem casamento, só do rapaz, sozinho? Não tem, ela tem que vir, ela tem que estar pronta, para essa união, então, a demora, é do nosso lado, não do lado de Deus, por isso, a nossa oração, deve ser pela gente, e por todo o corpo, os membros do corpo, se você, uma vez, quando eu estudava ainda, faz muito tempo, que eu saí da escola, estudando biologia, eu lembro, que o meu professor, disse uma coisa, ele disse, se você pegar, uma célula, de cada órgão seu, da pele, do cabelo, do coração, dos rins, do fígado, disso, daquilo, mas, você põe ela dentro, põe elas, dentro de uma seringa, ali onde tem água, tal, você injeta, no corpo, e cada célula vai para o seu lugar, a do coração vai lá para o coração, a da pele vai para a pele, a do cabelo para o cabelo, a do fígado, do fígado, quer dizer, deixa o sangue levar, agora, não, 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 vivam tranquilos, vivem em paz, descanse no que Deus tem te feito, seja firme, como disse Paulo, sempre firmes e abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é em vão, vamos ocupar o nosso lugar, vamos ocupar o nosso lugar, eu estava lembrando hoje, vamos ficar de pé, há pessoas que a gente sente falta na igreja, e como é bom, às vezes a irmãzinha nunca diz nem boa noite, nunca, é quietinha um irmão aí, mas você olha, vê aquela pessoa ali, isso anima o ministério, anima, por isso, fique no teu lugar, com a qual todos devamos ocupar, devamos preocupar, devamos estar, e exercer, ó Deus, de uma maneira correta, as funções de nossa posição, que o Senhor, que o Senhor ajude cada um, a se localizar, a se conhecer, e faça com que cada um seja feliz, ó Deus, tire toda essa precipitação, essa inconformidade, é como aquele irmão, que estava procurando, o batismo, o Espírito Santo, a chamada, e ele nunca se dava por satisfeito, mas quando encontrou o seu profeta, ele disse, quando você pegou aquele folheto, ali Deus, trabalhou já em você, e ele havia gritado, havia falado em línguas, havia profetizado, havia entrado por aqueles, aquelas, aqueles processos humanos, mas a alma nunca descansava, Senhor, descanse a alma de cada um aqui, Pai, descanse essa igreja, faça-a firme, forte, eu peço que Tu nos ajude, em nome de Jesus, seja com Teu povo, Amém. Amém.